E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal net.com. Review de hoje será sobre essa câmera Full HD, ela filma em 1920x1080, essa é a resolução máxima dessa câmera aqui. A vantagem grandiosa que ela tem, qual é? Ela é USB, ela é de 5 megapixels, perfeito? Adquiri na Fonefix, levou apenas 12 dias para chegar para mim e com o conjunto dessa câmera, eu comprei juntamente esse microfone externo, que não acompanha essa câmera, mas você pode estar adquirindo o microfone externo, tá bom? A objetiva, essa lente objetiva, eu fiquei muito interessado nela, acompanha a câmera, acompanha esse tripé, é bem reforçado, não é um material de má qualidade, todo em ferro, perfeito? Eu gostei bastante. Essa objetiva, ela tem 3 funcionalidades, uma delas é o Zoom, eu tenho que ver qual que é certinho aqui, testar com vocês aí, perfeito? Ela tem alguns símbolos aqui, mas eu não sei muito bem o que quer dizer. Ela tem o Zoom, se não me engano é aqui, ela tem entrada de luminosidade, que é esta aqui, esta seleção, e este último aqui é o foco. Então eu me interessei bastante para fazer vídeo para o canal net.com. Bom pessoal, de antemão, eu posso dizer que a câmera tem uma ótima qualidade de imagem, como você está vendo nesta câmera aqui. Esta segunda câmera aqui é a do celular, para estar pegando, eu filmando com a câmera Full HD. É uma câmera boa, uma qualidade muito boa de imagem, mas já vou falar um ponto negativo que eu encontrei. Você está vendo aí, as laterais da imagem, tanto da esquerda quanto da direita, ela é cortada. Por quê? Ela filma em formato cubo, é formato 1x1, é como se fosse um quadrado. Ela não expande para formato 1600 para 900, que é o formato para fazer vídeo para o YouTube. Ela faz vídeos em formato direto, vamos dizer, para Instagram. Essa câmera pode ser usada para circuito, no caso, circuito interno de TV. Se você quiser estar usando ela para gravar a sua loja no dia a dia, apontar para o balcão, apontar para onde o seu cliente entra, você pode apontar sim, que ela vai filmar muito bem. A qualidade dela é muito boa, você vê a diferença da câmera do celular para a câmera Full HD que eu estou usando agora. Outro ponto negativo que eu encontrei, o microfone dela. Esse microfone é um microfone robusto, parece ser um microfone profissional, porém não é um microfone profissional. É um microfone que é acoplado atrás dela através de um cabo P2, porém não tem o áudio de boa resolução. É um áudio de baixíssima resolução. Esse áudio que você está ouvindo agora é o áudio da câmera do celular, do microfone do celular. Porque se eu colocar o áudio do microfone da câmera, não fica legal. Eu vou dar aqui um zoom rápido, uma levada rápida aqui da assistência, para você poder ver o que eu estou fazendo. Por exemplo, eu vou filmar a bancada aqui, tem um microscópio. É bem legal. Eu vou usar aqui a opção, deixa eu ver, aqui é o foco, o zoom é a primeira opção aqui dela. Eu estou dando o zoom, eu vou ajustar o foco, olha a distância que ela pega e a qualidade de imagem. Ela peca, como eu falei, muito no áudio. Eu vou melhorar o zoom de novo, porque eu afastei a cadeira. Olha aí, então eu estou a uma distância considerável, mais ou menos aqui um metro ou um metro e vinte desse coletor de álcool aqui. Olha lá, a camerazinha. Olha aí a camerazinha, está bem próximo. Ali é uma lâmpada UV, a minha Subom. Deixa eu melhorar o foco, você pode melhorar no foco, você está meio desajustado. Olha lá, olha que legal. Então eu vou dar o zoom máximo aqui. Bom, está no zoom máximo agora. Deixa eu melhorar o foco dela. Altíssimo, eu estou tremendo um pouco, está na minha mão. Não sou nenhum cinegrafista profissional, mas olha a qualidade de imagem que ela tem. Então, é possível fazer uma ótima filmagem ou, como eu falei, usar até como circuito interno de vigilância da sua loja. A vantagem, como eu falei, ela é totalmente USB. Aqui está o meu microscópio que eu protejo a lente, como esse planinho. Vou tirar aqui. Olha o microscópio. A opção do meio dela, galera, ela tem, como eu falei, tem três opções, né? Três ajustes. Entrada e saída de luz. Aqui eu estou colocando entrada máxima de luz e aqui eu estou fechando a entrada de luz. Vou filmar um pouquinho mais longe. Vou tirar o zoom. Olha lá. Bom, eu quero pegar lá o meu certificado lá longe, olha só. Dei o meu zoom máximo. Agora eu vou colocar foco. Olha como pega. Aqui deve estar uns dois metros e meio, no mínimo. Ali a maquininha, vamos ver se vai pegar. Estou mexendo o zoom aqui. E olha lá. Então a resolução dela é perfeita, galera. Nem se pode pegar até a sujeira ali do balcão. Olha a placa aí, conserto celular. Então eu estou filmando uma distância bem grande. Aqui deve estar no mínimo dois metros e meio, mais ou menos aí. Ali são algumas caixas com telas. Ali são alguns livros. Ali é a minha estação de retrabalho. Olha aí que legal. Então se você for comparar em questão de resolução, no caso de proximidade e resolução, é um ótimo investimento. Ela não tem valor tão alto assim, tá? Olha aí. Agora eu tirei o zoom. As cores são muito vivas. Gostei. Está sendo feita uma filmagem à noite. Eu estou usando iluminação artificial. Basta fazer a regulagem correta, colocar no ponto aí. Olha o OBS que eu estou usando para filmar. Estou filmando o próprio celular. Que é o que está fazendo a segunda imagem. E é isso aí, pessoal. Como eu falei, o áudio do microfone não é legal. Não é legal mesmo. Não gostei. Investi no microfone. Pode ser que talvez o microfone funcione bem em outros dispositivos. Porém, nessa câmera aqui, olha a distância real. Quer ver? Essa aqui é a distância real que eu estou naquela mesa. E vocês já viram aí a proximidade que a câmera dá, né? Eu estou usando uma luz halógena aqui, bem amarelada. Mas ela tem uma ótima resolução. Disso eu gostei. Se eu não gostei do áudio, do microfone. Beleza, pessoal? Pessoal, gostou do vídeo? Deixa eu dar, deixa eu afastar um pouco aqui, olha. Deixa eu arrumar o zoom. Gostou do vídeo, galera? Então, eu espero que vocês possam dar o like. Deixa eu colocar a câmera aqui em cima. Possam deixar o like no canal, tá? No vídeo aí, no caso. Para ajudar esse vídeo. Aí, é para ajudar a galera que quer colocar uma câmera de vigilância, de assistência. Ou na loja aí. E não está querendo investir no circuito. Fechado de comprar toda aquela aparelhagem, né? Olha que legal. Então, tem uma resolução muito boa. Só, como eu falei, novamente vou reforçar o áudio. Não gostei. Para mim poder fechar o foco dela, para ela poder filmar na resolução 1600x900, eu tenho que mexer aqui no OBS, tá? É uma opção aqui. Ela, no caso, ela pegou o campo inteiro aí da tela agora, mas eu tenho que mexer no OBS. Já num programinha para fazer um circuito de TV interno, circuito de vigilância interna, você talvez não tenha essa opção de, no caso, expandir a imagem. Mas, é um investimento que vale a pena. Pelo custo-benefício, pela qualidade que ela mostra de imagem, tá valendo muito a pena. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos. Deus os abençoe. Aqui foi o Fabio, da net.com. Vou deixar na descrição do vídeo esse produto. Forte abraço a todos. Até a próxima e fui! Valeu! Tchau, tchau!